Música Já guardei o celular porque deu tempo de fazer aquela pesquisa, daqui a pouco a gente finaliza a compra porque agora, claro, tem mais bate-papo bem interessante aqui no Revista da Semana e com aquela conversa deliciosa também. Mas antes de voltarmos para os entrevistados, vamos ver um vídeo do Sebrae que explica direitinho o que é o MEI. Você se lembra como eram os telefones antigamente? Cheio de botões, lentos, pesados, nada de prático. Verdadeiros trambolhos. Com o tempo, eles evoluíram e ficaram cada vez mais simples de usar. O mesmo aconteceu com o processo de abertura de uma empresa. Em especial, se você tiver um empreendimento bem pequeno. E é o caso do microempreendedor individual. Agora você não precisa mais gastar tempo, dinheiro e sola de sapato para abrir sua empresa. Música Para se formalizar como microempreendedor individual, precisa esperar na linha. Se você trabalha em uma das mais de 480 atividades permitidas, é só preencher alguns poucos campos e pronto. Sua empresa já está formalizada e apta para exercer sua atividade dentro da lei. Se sua receita bruta for de até 60 mil reais por ano, ou então de aproximadamente 5 mil reais por mês, sua ligação com a formalidade está completa e você pode optar pelo MEI. Você pode ainda ter um empregado contratado e receba salário mínimo ou piso da categoria. Mas fique atento, você não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Dependendo da atividade, você pode ser móvel e trabalhar em diferentes lugares. Até sua casa pode ser seu local de trabalho. A troca do serviço informal pelo formal traz muitas vantagens, como o CNPJ, que permite a abertura de conta bancária como pessoa jurídica e acesso a linhas de crédito com taxas mais baixas. E você ainda pode emitir nota fiscal, sem falar nos benefícios previdenciários, como aposentadoria, licença maternidade e auxílio doença. E o melhor de tudo é que você não toma sustos na hora de pagar a conta. O processo de formalização não tem custo nenhum. Tão pesa no bolso como aqueles celulares do tipo tijolão. Grátis para abrir, não precisa pagar contador e nem a licença para funcionamento. O famoso alvará. Depois de abrir a empresa, você terá que pagar apenas uma taxa simbólica, que varia de acordo com o seu tipo de atividade. Comércio, serviços, indústria. Mas atenção! Antes de começar, evite linha cruzada. Procure o SEBRAE e planeje o seu negócio. Pesquise também com a prefeitura da sua cidade que o seu tipo de atividade exige alguma licença específica ou alguma restrição em relação ao local de funcionamento. Por exemplo, não dá para manter um depósito de fogos de artifício em área residencial. E para tornar seu negócio cada vez mais doce, conte com uma receita que vai fazer o seu bolo crescer. SEBRAE. Especialistas em pequenos negócios. Bruno, também o marketing é uma área importante para quem está pensando em abrir uma empresa ou até para quem já está com a empresa aberta. Tem que cuidar da imagem dela, né? Exatamente, Wendler. A empresa não são só números, né? Os números te mostram uma realidade. E esses números a gente pode extrair alguma informação para assim realmente trabalhar com o marketing, né? O marketing é o que vai ser a mola propulsora da empresa, o desenvolvimento da empresa, o crescimento dela no tempo de crise. E aqui no SEBRAE a gente tem algumas orientações, informações básicas mais importantes para quem está aí no mundo dos negócios, né? Perfeito. O SEBRAE tem oficinas, palestras, voltado para o marketing em tempo de crise. Além disso, consultoria também. Então, a pessoa que está montando a empresa, ela tem que pensar, né? Com certeza que o marketing faz parte desde o início da atividade, porém não pode esquecer ele. Só porque a crise o pegou, né? Ele esquece o marketing. É ao contrário. A hora que a crise pega, ele tem que realmente investir não só dinheiro, mas também tempo, né? Nessa questão do marketing, para trazer novos clientes e se posicionar no mercado. E quem está pensando em abrir um negócio, ou mesmo quem pegou o fundo de garantia e abriu alguma coisa, tem que ter algumas orientações para manter o negócio aberto. O Francisco, ele é consultor financeiro aqui de finanças, aqui do SEBRAE. Francisco, estou pensando em abrir um negócio. O que primeiro eu tenho que pensar antes de chegar e efetivar a abertura da empresa? Olha, a primeira coisa é fazer um planejamento. Saber exatamente o que a gente está usando de recurso e aonde a gente está investindo para ter um retorno financeiro. principalmente criar uma meta, saber quanto está comprando e quanto está vendendo. Por isso o planejamento em finanças é tão fundamental. E num período de crise, abre-se muitas oportunidades para quem consegue fazer um bom planejamento e pensar diferente. Por isso que a gente vê tantas pessoas, mesmo na crise, se destacando. Porque pensam uma maneira diferente e nova e não fazendo o mesmo. Tem uma frase que a gente gosta muito das finanças, que é assim, o que te trouxe até aqui, não necessariamente vai ser o que vai te levar adiante. Então no período de crise, o que é muitas vezes? Pensar diferente, pensar o novo e usando o que? O planejamento e os números como o norte, o indicador. A Poliane, que abriu uma loja de doces, está mandando bem, mesmo em épocas que no geral as vendas não vão tão bem assim. Tudo com um olhar empreendedor. Comecei em Fernandópolis e está aqui em Votoporanga. Comecei em Fernandópolis. Aí depois de dois anos com a loja de Fernandópolis, nós abrimos no shopping de lá. E agora com cinco meses aqui em Votoporanga. Em épocas assim que o pessoal lá de fora diz que está tendo crise. Para você, está de boa. É que na verdade eu ainda falo para o meu marido, eu falo, gente, o doce, a pessoa está na crise, está naquele nervoso, eu vou comer um brigadeiro que vai resolver tudo. Eu não... A crise é o teu favor. Exatamente, exatamente. Com o brigadeiro eu acho que não tem crise não. Quais são os teus diferenciais? Justamente isso, eu acho que o nosso doce, ele é artesanal. Feito com produtos selecionados. Então eu acho que isso ajuda muito, entendeu? Nosso produto tem que ser consumido ali, no máximo dois dias. Porque ele é bem artesanal mesmo e eu acho que isso faz o diferencial. Nós temos um brigadeiro que foi selecionado num programa. Ele ficou entre os... Eu não lembro mais ou menos, acho que foram 70 melhores do estado, num prato melhores do estado. E que é o brigadeiro de banana, depois a gente mostra ali para vocês. E eu acho que isso foi tudo indo ao nosso favor, entendeu? E essas receitas você vai pensando, a equipe, como que é? Isso, eu que vou criando, vou tendo ideias. Hoje a gente... Antes eu era sozinha, né? Agora a gente tem uma... São oito pessoas que nós trabalhamos, acho que são oito pessoas. E é claro que hoje quem trabalha na cozinha comigo acaba dando um palpite dali, uma ajudinha daqui, uma ajudinha. Mas tudo começou pelas minhas receitas, né? Hoje a gente tem a ajudinha de todo mundo lá da cozinha. A internet tem feito o Leandro também se sair bem no mercado. Já teve alguma experiência antes com o vendedorismo? É a primeira vez? É a esposa junto? Como que é? Eu já tive, sim, mas no ramo de roupa, agora é a primeira vez. Como que é assim lidar um pouquinho com isso? Superar a crise? Tá mandando bem? Tá conquistando o mercado? É... Tem que, vamos dizer, trabalhar bastante em cima, porque muitas pessoas se acham que às vezes ia ajudar, acabam não ajudando, e aí tem que ir passando por cima disso e vencendo, não tem jeito. Clientes que acham que nunca ia aparecer, aparecem. É, correto. Onde menos espera, às vezes é onde mais acham clientinha aí. O negócio poderia ter feito isso antes? Poderia ter feito muito antes, entendeu? Eu acho que você tendo o espaço na sua casa é uma liberdade total. O atendimento é super diferente com o cliente, o atendimento é maravilhoso para o cliente. É como se eu estivesse trazendo ele para dentro de casa mesmo, né? Um amigo, né? E trazemos ele para casa, né? Porque ele acaba entrando na sua casa, ele acaba indo onde você está, entendeu? Então, e é isso que eu gosto. Então, era isso que eu sentia falta na Roma Zonas, entendeu? E eu não me vejo para lá mais. Eu estou amando o que eu estou fazendo. Foi como eu renascer novamente. Eu vim para casa e eu renasci como empresária novamente, entendeu? Então, eu estou amando isso daqui. Aqui, o meu cliente, ele tem de tudo. Ele tem café, ele tem bolo, ele tem doce, ele tem maçã, ele tem banana. Tudo que eu como, o meu cliente come. Então, eu amo isso daqui. O comércio é tudo para mim. Empreendedorismo sem planejamento, não existe. E tudo isso foi essa experiência que você tem adquirido com o tempo. E é bacana, os empresários estão abrindo agora, estão pensando em investir. Tem essa cabeça de planejar, pensar, se sentir bem fazendo o que faz, né? Sim. Planejar é o essencial, é tudo. Aqui no Sebrae também, como o nosso público é micro e pequeno empreendedor, a gente pensa também na questão do investimento. De ter baixo investimento e bom resultado. E isso as redes sociais também nos favorecem, né? Às vezes a gente precisa de ter tempo para poder fazer isso. E muitas vezes é só um simples ajuste, um ajuste fino para que isso aconteça. Daqui a pouco a gente continua esse papo sobre planejamento, planilhas. Revista da Semana vai e volta. Legenda Adriana Zanotto